O Dudu hoje é uma referência. Todo mundo tenta buscar o som que ele faz aqui, ele, o Claudio. Não é um estúdio, é a nossa casa, porque tem muita história. Existe o sertanejo antes do Dudu e depois do Dudu, né? O sertanejo, ele entrou numa fase em que tudo era igual. Tudo que saía estava parecido uma coisa com a outra. E eu acho que o Dudu Borges veio justamente nessa época pra inovar. É um cara que realmente faz, tem o dom pra produzir hits lá. Acreditando mesmo que esse era o som do futuro. Ele é o cara que colocou, de fato, uma linguagem mais pop dentro do sertanejo. Um dos maiores produtores hoje, um cara de visão, que grava os maiores artistas da mosca sertaneja. E ele é um cara muito sensível. E música é sensibilidade. Ele é um cara diferenciado do mercado e esse sucesso dele não é à toa. E todos aqueles artistas que queriam inovar junto com o movimento, eu acho que procuraram o Dudu, que ele estava com a cabeça mais aberta, que tinha abertura com outros estilos musicais pra trazer outros estilos musicais pra dentro do sertanejo. Jorge Mateus, João Bosque e Vinícius, tudo que estava rodando no rádio e tudo que estava em primeiro lugar no rádio era o Dudu que produzia. Hoje, em termos de equipamento, o Brasil não perde pra ninguém. Mas esse material humano, né? Esse material humano é muito difícil. Essas pessoas que sabem o que vai agradar, né? A magia que tem o lugar e tal. Tudo que ele faz é referência hoje. A gente botou nossa vida aqui. Mas aqui é uma vitrine, cara. Aqui é uma vitrine. É igual você tocar, você tá começando a sua dupla e você já começar a tocar no festival de barretos. O nome da produção, ele assinar a produção, tá ligado? Baido do Borges. Isso aí você vai chegar no mercado já de uma maneira diferenciada. Tá aqui do nada. Aí chega o Fábio Júnior, aí senta, vamos tomar um uísque junto. Aí faz uma música com o Fábio Júnior ali naquele momento, é legal pra caramba. E em outras, às vezes chega o Bruno, chega o Luan, às vezes chega o Michel. Os encontros aqui são muito legais. Ah, é legal pra caramba. É legal pra caramba.